Dia 17 e 18 de maio vai rolar a terceira conferência Seu na Terra! Ele te prometeu alegria em meio às aflições Porque nesse mundo teríamos tempestades Mas ele nos prometeu bom ânimo Ele nos prometeu alegria e paz em meio às tempestades Porque todas as coisas Os momentos de sol, a primavera, o inferno Seja qual for as estações Tudo isso coopera para o seu bem Eu não alimento moradores de rua para me tornar bom Eu alimento morador de rua porque eu sou bom em Cristo Jesus Então eu não alimento morador de rua e eu não amo a minha amiga e eu não amo meu amigo Esperando encontrar minha melhor versão Eu faço isso porque eu já encontrei minha melhor versão em Cristo Jesus Então eu não abraço, eu não estendo minha mão para um amigo querendo alguém troca Eu não faço isso para querer me tornar bom Eu faço isso porque eu já sou bom em Cristo Jesus Eu faço isso porque eu já estou aqui ouvindo um tempestade E eu teço quito me amar Eu sou o meu irmãos